Na agricultura, a escolha certa do produto não é apenas o suficiente, mas sim o acompanhamento, o planejamento de uma lavoura. Eu estou com César Farias, Supervisor de Marketing da empresa Microxisto. César, existe um certo serviço, um planejamento de lavoura, que vocês ajudam o agricultor rural a planejar a sua safra. Me conta um pouquinho desse serviço da empresa. Bom, ao longo desses 19 anos de trabalho da empresa, mais do que a preocupação em oferecer produtos e soluções novas para o campo, que possam otimizar a produtividade do cliente, a Microxisto entendeu que ela precisava ir além disso. Ela precisava fazer um acompanhamento que pudesse fazer um entendimento da lavoura desse cliente. Então os nossos profissionais a campo, mais do que eles oferecerem produtos, eles estão preocupados com que o cliente faça um manejo correto. Então nós vamos trabalhar desde a análise de solo desse cliente, entender quais são as variáveis que podem afetar a produtividade dele. Posteriormente, desde o tratamento de semente até o final de ciclo, nós vamos fazer um acompanhamento contínuo, objetivando que ele tome as melhores decisões. E nesse processo vai entrar o nosso produto. Então, mais do que oferecer um produto, é um serviço agregado, que vai acompanhar todo o manejo, a aplicação. Existem alguns trabalhos específicos em tecnologia de aplicação, nos quais a gente vai fazer uma regulagem de bico no pulverizador desse cliente, vai entender a melhor vazão, quais são as melhores misturas para ele poder fazer. E com isso sim, no final de todo o ciclo, ele vai fazer uma colheita mais produtiva. Então, mais do que ser pontual em um ou outro produto, tu efetivamente participou de decisões que vão agregar no negócio dele, né? Então esse é o objetivo da Microxisto, é intercalar inovação, produtos, serviços e tecnologias que vão fazer uma melhoria da produtividade desse cliente. Correto. Eu conversei com o César Farias, ele é supervisor de marketing da empresa Microxisto. Eu estou na Agrobrasília, Aline Merlandetti para o portal AgroLink.